Oi gente, tudo bem com vocês? Tem barbante aí? Gente, então, resolvi fazer o vídeo aqui explicando para vocês como fazer o canal aqui no YouTube e vai ser bem explicadinho, ó, com papelzinho impresso para poder tirar todas as dúvidas que surgiram nos vídeos anteriores e sanar as dúvidas que apareceram para mim lá no Instagram através do direct. Então, imprimir certinho se você quer criar um canal no YouTube para mostrar o seu trabalho, para divulgar o seu trabalho, pegar mais encomendas, porque isso aqui, gente, é uma plataforma de divulgação. Você tem alguma coisa que você quer mostrar? Você tem alguma coisa para compartilhar? Você se achou aqui, esse aqui é o seu mundo, tá? Então, olha só, primeiro eu vou mostrar aqui, ó, como que faz um Gmail. Por quê? Porque você já tem um e-mail, se você consegue comentar nesse vídeo aqui é porque você já tem um e-mail disponível aí, você pode usar o mesmo e-mail que você já tem, mas como você vai criar um canal do zero, seria legal você ter um e-mail novo também. Assim, você separa o que é profissional, né, o que é para o YouTube assim de vídeo do que é pessoal. Então, vamos lá, digamos que você queira criar um e-mail novo para poder criar um canal novo. Se você já tem, só continua assistindo que eu vou mostrar, tá? Então, você vai entrar no Google e vai digitar criar Gmail. Eu aconselho Gmail porque é o mais prático, então vai aparecer essas coisas aqui. Aí você vai na segunda opção que é essa daqui, ó, suportegugle.com. Criar uma conta no Google. Tá vendo que tá roxinho? Porque daqui é só você arrastar a tela que você vai vir mais pra cá. Puxa um pouquinho pra cima e vai aparecer esse. Clica, pronto. A tela que vai abrir vai ser essa daqui, ó. Criar uma conta do Google. Vai aparecer algumas informações, você pode ler tudo, mas o mais importante é aqui, ó. Clica, é, etapa 1. Escolher um tipo de conta do Google. Pra mim. Ou pode ser pra sua empresa. No meu caso, cliquei pra mim. Certo? Quando você clicar pra mim, pra você, ali no pra mim, né, vai aparecer várias opções aqui e você vai seguindo. É bem automático, tá? Não tem dúvida. Adicionar uma conta ao dispositivo. No caso, quando você tá no celular, você clica aqui, né? Tudo eu faço pelo celular, gente. Então, tô mostrando pelo celular, mas dá pra fazer pelo computador também. Então, você vai clicar. Criar uma conta ao dispositivo. Adicionar uma conta ao dispositivo. Então, lembrando, você tá aqui nessa página. Clica pra mim. Vai abrir essa opção aqui, ó. Adicionar uma conta ao dispositivo. E depois vai abrir essa parte aqui, ó. Na tela. Esquecer o seu e-mail ou telefone. Esquecer o seu e-mail. Criar uma conta. Você vai clicar na opção criar uma conta e vai abrir de novo, ó. Pra mim ou para gerenciar meu negócio. Você escolhe aí. Se vai ser pra você ou pro seu CNPJ, por exemplo, né? Eu escolhi pra mim. Aí vem pro próximo. Informações básicas. Você vai colocar a sua data de nascimento e o seu gênero. Se você é menino ou menina. Feminino ou masculino, né? Aí, você vai criar a conta. Coloca o seu nome e o sobrenome. O sobrenome é opcional, mas eu sempre coloco Lucélia, sobrenome Silva. Aí, aqui que é interessante. Essa parte aqui é uma parte importante. Vai aparecer esse campo onde você tem que colocar como que você quer que seja escrito o seu e-mail. Eu tô criando um e-mail aqui do zero mesmo. Então, eu decidi colocar Lucélia Silva passo a passo. Você vai digitar aí letra maiúscula, minúscula, do jeito que você quiser. O importante é que você digite um nome legal. Um nome que represente aquilo que você vai fazer. No meu caso aqui, um canal de passo a passo. Coloquei do jeito que eu queria. Eu vou clicar em próximo. Às vezes, acontece de você colocar um nome e esse nome já tá sendo usado por outra pessoa. Então, você vai ter que mudar alguma coisa. Digamos que eu colocasse Lucélia Silva passo a passo e alguém já tinha registrado esse nome dessa mesma forma, escrita, ó, com letra maiúscula, minúscula e tal. Eu poderia vir aqui só colocar tudo minúsculo, colocar tudo maiúsculo e mudar alguma letra. Ou mudar tudo. Podia pôr Lucélia Silva papi, por exemplo, que significa passo a passo resumido, né? Decidido, eu venho aqui, clico, vai dar tudo certo, passo pro próximo. Lembrando que eu tô falando bem rapidinho porque essa aqui não é a parte, assim, de criar o canal. É mais um resuminho do Gmail mesmo, né? Vai abrir uma página, depois que você clicar ali. Depois que você pôs o seu e-mail, você clica em próximo. Vai abrir essa página aqui, ó. Criar uma senha forte. Aí você vai criar a senha que você quiser. Letras maiúsculas, minúsculas. É importante que você anote, gente. Tanto o e-mail que você, do mesmo jeito que você escreveu, letra maiúscula, minúscula, ou tudo minúsculo, tudo maiúsculo, anota no papel. E aqui também, você vai criar a sua senha e já vai anotar no papel, assim você nunca vai esquecer. Próximo. Aí vai abrir aqui, ó. Eles vão analisar se tá tudo certinho e você vai analisar também, analisar informações da conta. Você pode usar esse endereço de e-mail pra fazer login mais tarde. Então, repara, ó, a conta que eu acabei de criar, o nome e o sobrenome, Lucélia Silva, aqui eu coloquei lucélia silva passo a passo, arroba gmail ponto com, e ficou legalzinho aqui o gmail do jeito que eu queria. Tá tudo certo? Tá do jeito que eu queria? Às vezes a gente percebe que escrever alguma letra errada, alguma coisa, você pode voltar e corrigir. Se tiver tudo certinho, clica em próximo. Aí vai abrir os termos. Gente, a parte dos termos é bem grande, então você vai passando pra cima, assim, com o dedo no celular. Ou, se você tiver no computador, vai só puxando, até chegar nessas duas opções aqui que você tem que selecionar. Se você não selecionar, você não consegue fazer. Então, você pode ler todos os termos, mas se você não concordar com alguma coisa, você não vai conseguir fazer o e-mail, tá? Então, ó, concordo com os termos de serviço, concordo com o processamento dos meus dados, parará. Seleciona, ó, o meu tá azul aqui, azul aqui. Aí eu clico em criar a conta. Então, esse tapa aqui já tá feita. Aí, olha só, no meu acontece isso, fica uma tela preta carregando uma bolinha aqui, demora. Às vezes é rápido, às vezes demora, mas eu quis imprimir aqui pra vocês não ficarem achando que deu errado, né? Às vezes você tá nessa etapa aqui, ai meu Deus. Aí, agora sim, ó, carregou aqui, deu tudo certo, olha o meu e-mail que eu acabei de criar. Lucélia Silva passo a passo arroba de e-mail ponto com. Tudo certinho. Próximo. Agora sim, a gente vai pra etapa do canal do YouTube. Olha só. Você tá aqui no YouTube, você já tem uma conta, porque você consegue comentar. Quando você olha lá em cima, no alto, no seu celular ou no seu computador, vai ter essa bolinha aqui. Essa é a minha conta, a conta que eu tô logada nesse momento, ó. É um crochêzinho, tá vendo? Então, eu venho aqui, ó, tá vendo a seta? Coloquei. Eu vou lá no alto do celular e eu clico aqui. Quando eu clicar aqui, vai abrir essa página aqui, ó. Lucélia Silva Artes, que no caso é a página que eu já tô. Tô falando isso por quê? Porque se você tá me assistindo, provavelmente você tá logado em uma conta. Então, vai aparecer isso aqui. Eu vou clicar em gerenciar sua conta, gerenciar sua conta do Google, e vou procurar o e-mail que eu acabei de criar. Então, esse aqui é o e-mail que eu tava utilizando antes. Esse daqui é o e-mail que eu tava utilizando antes. E esse aqui é o e-mail que eu vou utilizar agora, porque eu acabei de criar o Lucélia Silva passo a passo. Aí, aparece assim, ó. No meu apareceu um L, no seu vai aparecer, acho que é a inicial do seu nome. Lucélia Silva e nenhum canal. Nenhum canal por quê? Porque eu acabei de criar esse e-mail e realmente não tem nenhum canal liberado aqui. Aí, vamos pro próximo. Quando eu clicar aqui, vai aparecer isso aqui, Lucélia Silva, né? Eu vou clicar nesse login, vou clicar, e aí ele vai abrir assim, ó, seu canal. Porque eu já tô na conta que eu quero. Se você já tiver na sua conta que você quer criar o canal, é só isso. Você vai tá nessa etapa aqui, ó. Você vai clicar nessa bolinha, e você já vai vir direto pra essa etapa. Seu canal. Quando você clicar em seu canal, no nosso caso aqui, que é uma conta nova, ele aparece assim, ó. Foto, nome, e aqui apareceu cabo, né? Estranho, mas tudo bem. Você pode clicar aqui e colocar uma foto de perfil que você quiser. Não precisa fazer agora, você pode fazer depois. Pode deixar sem nada. O nome, né? O nome você vê, o nome que você quer. No meu caso, como eu coloquei nome e sobrenome, já apareceu aqui, ó. Lucélia Silva. E aqui onde tá escrito cabo, você modifica, se você quiser. No meu caso, apareceu assim, ó. Lucélia Silva, KD, 3D, K. Eu não quero que apareça assim, porque isso aqui é o que vai aparecer pras pessoas quando eu fizer um comentário, sabe? Vou deixar um comentário lá no vídeo de alguém, vai aparecer isso. Lucélia Silva, KD, D, Né? Eu não quero. Então, eu vou clicar aqui, ó, nessa... Nesse trenzinho aqui e vou alterar. É um lápis, né? Uma canetinha. Você vai clicar aqui e vai alterar pro nome que você quiser. No meu caso, eu vou colocar, né? Lucélia Silva passo a passo. Que é o nome do meu canal que eu acabei de criar aqui. Tá bom? Então, olha, bem simplesinho. Assim que eu fiz isso, se você reparar, quando você clicar de novo, quando você olhar de novo lá pra cima na tela do celular, você vai ver que já vai tá o simbolozinho L vermelho. Que é o que significa que eu troquei de conta. Antes tava assim, ó. Na conta que você tá agora assistindo esse vídeo, se você não for usar uma conta nova, vai tá o desenho da conta atual. Assim que você fizer esse processo, vai aparecer o desenho da conta nova. No meu caso, tá um L vermelhinho aqui. Certo? Aí, gente, olha que simples. Agora, você vai olhar. Quando você clicar naquela bolinha ali... Vou clicar de novo. Ele alterou, né? Tava assim. Aí, eu cliquei lá. Modifiquei. Eu cliquei aqui. Apareceu essa conta que eu acabei de criar. Eu cliquei nela. Aí, modificou. Ao invés de aparecer assim, Lucélia Silva Artes, que é o meu canal de agora, vai aparecer Lucélia Silva passo a passo. Eu vou clicar aqui na opção meu canal, né? No caso, seu canal. E ele vai abrir essa opção aqui. Olha que legal. Já vai tá o seu canal aberto. Tá vendo que você já tem um canal agora? Foi super rápido. Aí, tem as opções. Não tem nada, porque você ainda não postou nada. Aí, você pode clicar nesse sinalzinho de mais aqui. E quando você clicar, vai abrir essas opções aqui, ó. Criar um short, enviar um vídeo, transmitir ao vivo e criar uma postagem. Quando você clicar aqui em enviar um vídeo, o sistema aqui do YouTube, ele já vai procurar no seu celular os vídeos que você tem salvos. Aí, você já vai clicar lá, escolher um dos vídeos, clicar e enviar pro YouTube. Facinho, né? Vocês querem que eu revise? Vou agora falar um pouquinho mais. Então, você criou já a sua conta. Você vai clicar aí no login e você vai trocar de conta. Aquela conta que tava, você não vai utilizar pra enviar vídeos. Você vai usar essa agora. A nova. Basta clicar na sua, na bolinha lá no alto, do lado direito. Vai ficar mais ou menos aqui, assim, ó. E aí, você escolhe a conta que você quer logar. Você pode usar a que você já tem. Você vai ser aluno. Eu não queria trocar, porque eu já tô acostumada com essa conta. Então, continue utilizando. Não tem problema. Aqui é a opção de criar uma conta nova. Eu, se fosse começar agora, eu criaria uma conta nova. Porque ele vem com o histórico limpo. Que acontece, como assim, né? Do histórico limpo. Às vezes, você já assistiu vários filmes, vários vídeos. Já tá seguindo várias pessoas diferentes com conteúdos que você... Que não tem nada a ver com o que você vai postar agora. Então, você pode começar do zero. Agora, se você já tem um canal que já tem vários... Várias pessoas seguindo e tal. Aí, eu aconselho vocês a continuar. Vou pegar um papel aqui pra ir cortando. Só pra não ficar perdendo tempo só falando, né, gente? Bom. Então, aí você já tem um canal que tá com vários seguidores. Aproveita esse. Porque é difícil começar, né? Sem seguidor nenhum. Dá uma desanimadinha. Mas não faz tanta diferença. Porque, às vezes, você tem muito seguidor. Mas ninguém assiste você. Porque você nunca pôs vídeo. E, a partir de agora, você vai começar a colocar... Eu preferiria começar do zero. A não ser que você já tenha seguidores lá no seu canal. Se forem, assim, dois, dez... Aí, não vale a pena. Agora, se for cem, duzentos, né? Se forem cem, duzentos, você já começa com uma quantidade de seguidores legal, né? Aí, o que você vai postar? Posta o que você gosta. Não precisa, nesse primeiro momento, postar vídeo grande. Se você postar vídeo longo, as pessoas não vão assistir porque o seu canal não tem nenhum inscrito. Posta vídeos assim. Você pode postar vídeos de três minutos. Só pra começar, só pra aprender, só pra ver como é que você vai iluminar aí o seu cenário. Como que fica melhor, sabe? E, assim, você vai se achando nesse nosso mundo aqui. E, aí, aos poucos, você vai entendendo como funciona e aumentando o tempo do vídeo. É legal você ir aumentando aos poucos porque as pessoas conhecem, né? O que você tá fazendo. Faz um primeiro vídeo. Eu acho super legal. É uma coisa que eu queria ter feito. Um vídeo falando, me apresentando. Oi, esse é o primeiro vídeo do canal. Aí, eu colocaria. No meu caso, eu não fiz. Eu me arrependo de não ter feito. Mas, eu fiz tudo errado, gente. Quando eu comecei a fazer o canal. Então, demorou demais pro meu canal crescer. Mas, se eu fosse fazer hoje, eu faria totalmente diferente. Eu criaria um canal novo. Eu me apresentaria. Oi. Não falando coisas pessoais demais. O básico, sabe? Oi, meu nome é Lucélia. Era 10 anos atrás. Então, eu tenho 27 anos. Eu tenho 25 anos. Eu tenho, né? 20 anos, vai. Vamos falar a idade que a gente quiser, né, minha gente? Eu tenho 20 anos. Eu criei esse canal pra divulgar os meus trabalhos. E o meu canal, ele se chama Lucélia Silva Artes, gente. Justamente porque eu queria falar de tudo. Eu não queria colocar Lucélia Silva Crochê, Lucélia Silva Ponto Cruz, Lucélia Silva... Uma coisa só, pra não ficar presa naquele nome, sabe? Então, na época que eu criei o meu canal, eu fazia Ponto Cruz. E eu pensei de colocar Lucélia Silva Ponto Cruz. Daí, eu fui amadurecendo a ideia e coloquei Lucélia Silva Artes. Porque eu posso colocar qualquer tipo de artes, né? Posso mudar o meu canal sem precisar mudar o nome. Você pode mudar o nome do seu canal quando você quiser. Mas é legal você colocar um e ficar pra sempre, né? Então, pensa bastante no nominho do seu canal. E não desanima. Porque no começo, você começa do zero mesmo. É pra zero pessoas, tá? Eu vou fazer um outro vídeo falando, então, sobre a monetização. Como que funciona pra você monetizar o seu canal. E depois pra você receber, tá? Mas esse vídeo aqui, eu não queria deixar muito comprido. Mas pra... De forma explicativa e didática. Eu sei que eu expliquei um pouco rápido. Mas é só você voltar o vídeo agora e ler tudo de novo, né? Vai fazendo e voltando, fazendo e voltando. E eu tô pensando até de deixar depois esse vídeo. Nesse canal aí que eu acabei de criar. Acabei de criar mesmo. Ele existe, né? Então, eu vou deixar o link dele aí. E sempre que eu tiver um passo a passo pra colocar, eu vou colocar nele também. Então, eu já tenho aqui o passo a passo de como usar o super frete. Eu posso fazer um passo a passo de como enviar via correio normal, assim, sem ser através do super frete. E aí, já vai ficando mais conteúdo aqui. Ficarão, né? Vão ficando. Olha que legal esse cartãozinho que eu fiz. É o cartão de... Seu pedido chegou. Eu desejo que esse produto lhe traga muita alegria. Saiba que o meu coração se encheu de gratidão ao receber a sua encomenda. Aí, atrás, eu coloquei o simbolozinho pra pessoa mesmo colocar o WhatsApp e o Instagram, né? É só uma ideia, assim, um protótipo, mas... E é vazio atrás, né? Então, tá aqui mais uma coisinha pronta. E agora, gente, comenta aí o que vocês assaram desse vídeo. Comenta aí se vocês têm canal. Divulga o seu canal aí. Se apresenta de novo. Se você já fez isso, gente, divulgação é tudo. Se apresenta de novo. Você pode colocar aí, gente, eu tô começando agora. Eu sigo os canais de volta. Uma ajudando a outra sempre, né? Que eu acho que é isso que conta. E todas nós somos colegas de trabalho aqui no YouTube. Todos eles. Então, vamos aproveitar e ajudar as amigas. Uma ajudando a outra. Criando um conteúdo legal. Sendo educado também nos comentários. Às vezes, a pessoa fala assim, vai lá, deixa um comentário e desanima a pessoa. E pra você que tá começando agora, não deixe que nenhum comentário te desanime. Você fica chateado? Você acha ruim? Acha? Bloqueia a pessoa e segue em frente. A vida é feita de pequenas coisinhas que a gente vai juntando, juntando e vira uma coisona. Tenha paciência. Vai demorar um pouquinho pra monetizar. Vai demorar um pouquinho pra engajar o seu canal. E é normal, né? Não tem nenhum artista famoso que avisa que, ai, gente, abriu um canal no YouTube hoje. E amanhã ele já tá com um milhão de inscritos. Nós somos pessoas normais que vão crescendo aos pouquinhos mesmo. Então, é isso. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui que vai me ajudar bastante, assim, a trazer os próximos. E dá uma olhada na playlist de YouTube. Eu vou colocar assim, falando sobre o YouTube. Aí vocês podem acompanhar lá. E quem sabe uma coisinha que eu falo ali ajude vocês. Mas nesse primeiro momento eu quero que vocês não desistam, que vocês façam um canalzinho de vocês. E essa comunidade aqui onde a gente olha pro celular e grava, ela é uma pessoa de verdade, sabe? Às vezes eu fico achando assim, no começo eu pensava, eu tô falando aqui sozinha com o celular que nem uma doida. E daí você grava o vídeo e depois você volta. Tem um comentário lá, basta um comentário pra você perceber que não tá falando sozinha. Tem alguém te ouvindo. E é uma pessoa que gosta das mesmas coisas que você. Olha que interessante. Gente, curte esse vídeo, comenta aí. Se você comentar, ajuda a aumentar o engajamento no canal. Então, comenta aí, ó. Se você chegou até aqui e não sabe o que comentar, comenta aí. Como criar um canal no YouTube? E aí a gente vai se ajudando. Curte o vídeo, se inscreve no canal e bom trabalho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho